Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos mostrar esse lançamento da Manstool, é o alicate amperímetro e multímetro completo, modelo C21. Ele é de baixíssimo custo e tem uma característica interessante, porque ele mede a corrente alternada e contínua aqui na garra. Muitos modelos dos mais baratos, como no valor desse daqui, da ordem de vinte e tantos dólares, eles só conseguem medir corrente alternada aqui na garra. Alguns medem até corrente contínua, só que aqui nos terminais, ok? E esse mede as duas formas aqui, o que é um grande diferencial. Além disso, ele tem um multímetro completo com tensão DC, AC, capacitância, resistência, escala de milivolts incluído também e medidas de sem contato, né? NCV, detecção também de fase e uma pequena lanterna aqui para eliminar o ponto de medida. Bastante interessante, ele está na categoria daqueles multímetros inteligentes em que várias medidas aqui são feitas de forma automática sem você precisar alterar a escala. Principalmente aqui, tensão, corrente, resistência e continuidade, ele vai fazer direto, ok? Então, para ligar, só tem três botões, ele tem um display grande e bem bonito, bem colorido, vou dar uma aproximada aqui, inclusive com bar graf em alguns casos, né? Então, aqui ele está na função alto, ele já mede a temperatura ambiente aqui em graus Celsius, podendo medir em Fahrenheit também, ok? Se eu deixar na função alto, eu vou fazer várias medidas aqui automáticas, através aqui dos, da ponta de prova, ele acompanha um par, né? De ponta de prova e também um sensor de temperatura aqui, um termo par, que eu vou poder também utilizar aqui. Além disso, acompanha o manual com as instruções de funcionamento. A capacidade dele é bem interessante, né? A corrente até quatrocentos amperes, tanto DC quanto AC através da garra. Detalhe, ele não é pra ser pra você usar pra medidas de correntes baixas. Então, isso você deve usar o multímetro normal, por exemplo, medir miliamperes, mas acima de um ampere, ele é apropriado, tanto pra DC quanto AC. Tensão até seiscentos volts, tanto DC quanto AC, resistência até sessenta mega ohms e capacitância até sessenta mil microfarads, ou seja, tem um range bem amplo. Além disso, ele tem continuidade, medida de diodo e uma escala dedicada de milivolts. Aí sim, ele tem uma escala também pra tensões mais baixas, ok? Então, vamos fazer já de cara algumas medidas, alguns testes aqui e ver como ele funciona. O funcionamento, como eu disse, é bem básico. Aqui no botão de ligar, botão select, você pode alterar da função alto pras demais funções. Então, se eu pressionar aqui, eu entro na função aqui de diodo, ele indica aqui embaixo ou na função de capacitância, vou deixar aqui mais perto pra ficar mais claro, a próxima é a escala de milivolts, ok? Milivolts DC, milivolts AC, a escala de corrente DC, aí sim, agarra corrente AC, na corrente AC, ele mostra a frequência, só com detalhe de que a frequência só vai mostrar nas correntes muito altas, nas correntes baixas, ele não mostra a frequência, ele tem uma capacidade de operar com sinais até um quilohert, né? Ele é true RMS, live pra você detectar a presença de fase, a presença de energia, aqui a escala de temperatura, tanto graus Celsius como Fahrenheit e aqui eu volto pra escala de alto, onde eu faço as demais medidas, né? Incluindo resistência e também tensão, ok? Então, vamos partir pras medidas. Bom, vamos fazer o seguinte, primeiramente, se está na função de alto, então, se eu juntar aqui as pontas de prova, ele vai dar a continuidade, sozinho, ele já entra em continuidade direto, né? Ok? Agora, vou medir aqui com o meu referência de tensão, dois e meio, cinco, sete e meio e dez, tá? Sendo que o meu dois e meio aqui é dois ponto quatro nove, o cinco é cinco, o sete e é sete quatro nove e o dez é nove nove sete, ok? Então, vamos começar com o dois e meio, que seria dois quatro nove, aproximadamente, né? Opa, tá invertido aqui as pontas colocando aqui, dois quatro nove, ok? Dois quatro nove, quatro, bem preciso, já vou mudar pra cinco, quatro nove oito nove, ok? Vou mudar pra sete e meio, sete quarenta e oito, lá na na medição da aferição foi sete quarenta e nove, tá bem, lembro da tolerância e dez que seria zero nove nove sete e tá zero nove nove sete, bem precisa a medida, tá? Medida de tensão DC com a referência padrão. Aqui a referência de resistência e capacitância, sem mexer em nenhuma escala, eu vou direto pra medir resistência, eu tô medindo aqui uma resistência de sete quatro nove sete quatro nove K, ok? Vamos colocar aqui, ó, e vê lá sete quatro nove sete cinco zero, tá? Arredondando aí, bem preciso, já capacitância, ele não entra na no automático, eu tenho que mudar, eu vou aqui em select, a próxima é diodo, né? Vai pra escala de diodo, teste de diodo e a próxima capacitância, já tá em capacitância, eu vou medir um capacitor aqui, padrão de precisão de trinta e nove ponto cinquenta e sete nanofarads, trinta e nove ponto cinquenta e sete nanofarads, vamos lá, são os terminais pretos aqui, colocando lá, trinta e nove ponto sessenta e sete, ok? Dentro da tolerância, uma boa medida, bem preciso a medida automática dele, tanto a resistência como tensão DC, como aqui a medida de capacitância que não é automática, essa a gente tem que trocar aqui na mão, aí adiantando aqui, ele já pula para milivolts DC e AC, vai pra corrente DC e AC e volta pra ah não, ainda tem um live e aí finalmente ele volta pra alto. Eu vou medir tensão AC agora aqui nos terminais, nesses terminais aqui eu coloquei aqui tensão AC através do variac então vou ligar e vou variar lá meu variac aí tá medindo aqui a resistência do eu vou deixar ele ligado pra evitar vou começar com uma tensão mais baixa e vamos ligar aqui ok tensão AC trinta e seis volts cinquenta e nove ponto noventa e sete hertz. Atenção da tomada né só que eu tô com variac aqui então vou aumentar até cento e vinte até cento e vinte e sete volts ele já trocou a escala ali oitenta e pouco cento e dez cento e quinze cento e dezoito ok cento e vinte e sete volts vai ser mais preciso cento e vinte e sete volts cinquenta e nove ponto noventa e seis hertz medindo bem o instrumento também marca cento e vinte e sete volts tensão AC é uma medida rápida né não não demora muito tempo pra ajustar o display e aqui em cima a gente tem um bar graf ó vou adiantar aqui que você tem uma representação analógica aqui nessa região aqui eu vou variar aqui atenção que você vai ver o bar graf alterando ó aumentei o máximo aqui cento e cinquenta agora eu vou diminuir ó e ele vai acompanhando ali diminuindo também ó o bar graf funciona pra algumas funções muito bem agora vamos pra medida de corrente usando a garra bom vamos lá pra medida de corrente eu vou ligar essa dremel aqui na tomada ela tá através desse fio e eu vou colocar aqui a garra naquela posição a gente vai medir corrente alternada então eu vou selecionar aqui ó aí sim eu vou selecionar corrente alternada que é essa daqui a frequência não vai aparecer porque a corrente não vai ser alta o suficiente né teria que ser uma corrente mais elevada mas vai aparecer a medida da corrente então vou ligar aqui a tensão vou ligar a dremel e vamos medir a corrente aqui ó lá o zero zero sessenta e dois amperes se eu aumentar a velocidade aqui zero sessenta e seis no arranque do motor ele aumentou mais ó diminuindo aqui botando aqui o mínimo de zero cinquenta corrente ac sendo medida aí com precisão mais uma vez aumentando e depois estabiliza desligando voltamos a zero ok muito boa medida obviamente que a aplicação principal é você medir corrente em quadros de distribuição onde você vai ter alcances aí bem generosos aí da faixa de quatrocentos amperes pra corrente ac e em contrapartida quem mexe com também com corrente contínua né motores de corrente contínua e tudo mais pode chegar a quatrocentos amperes DC também com esse pequeno instrumento super leve usa duas pilhas palito pra ser alimentado ou seja um consumo bem baixo ok? as outras funções por exemplo em live você pode apertar o NCV e aí você vai detectar a presença de energia por proximidade o sensor fica aqui nessa ponta então aproximando aqui do cabo eu tô alimentando aqui a C eu mostro que tem energia ele indica facilmente a presença não só com um sinal audível como também um sinal luminoso aqui na frente bom a lanterna pra ligar basta pressionar esse botão aqui esse botão de hold ele segura a informação ele trava a informação primeiro toque um segundo toque constante ele liga aqui a iluminação acho que não vai dar pra ver direito tá muito claro aqui mas ele liga aqui uma lanterna pra iluminar o ponto que você tá medindo pra apagar basta segurar que ele volta a apagar ok? a função live que é fora dessa função aqui é uma função que você deve usar as pontas de prova aqui pra detectar se tem fase ou neutro a ponta com a ponta vermelha você verifica se é fase ou neutro ele indica na função live que é diferente da função NCV tem função relativa também pra você zerar aí os valores da ponta de prova e o termômetro ele vai funcionar aqui mostrando a temperatura ambiente mas você pode colocar aqui os terminais daqui do termopar e fazer medidas em algum ponto que você queira medir a temperatura de menos quarenta celsius até mil graus celsius ou seja um range bem amplo olha no geral gostei bastante me pareceu robusto mas tu tem feito boas ferramentas a preço baixo tá? esse aqui com vinte e tantos dólares você dificilmente consegue um produto desse por aqui nessa faixa de preço chegou pra mim sem impostos porque ele veio nessa caixinha aqui ó ele veio assim mesmo então nessa caixinha envolvido aqui com um saco plástico então ele é bem pequeno bem leve então veio pra mim sem impostos dessa vez o manual me parece bem completo com todas as especificações e modos de medida detalhado com ilustração né? ele tá em inglês mas é um inglês técnico aqui bem bem tranquilo de entender ok? e basicamente isso pessoal é uma pedida bem good e quem tiver interesse eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra desligar ele tem um auto shutdown né? Em 15 minutos ele desliga sozinho caso você não esteja utilizando você pressiona aqui o botão por dois segundos ele desliga sozinho tá? Caso você queira desligar antes do auto shutdown ele é a categoria 2 segundo fabricante máxima tensão de entrada 600 volts que é justamente a máxima também medida né? são seis mil contagens também o display dele é um display duplo como você pode ver que ele pode mostrar muitas vezes duas medidas simultâneas como a medida de frequência e de corrente por exemplo ok? é isso pessoal modelo C21 da Mastur se vocês gostarem desse review cliquem no like não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo um grande abraço e aí e aí Obrigado.